No Domingo dos Pequenos de hoje, nós vamos aprender a fazer um quebra-cabeça. E se você perdeu o nosso último vídeo, nós estamos utilizando como tema Grandes Artistas para o Modernismo no Brasil, como forma de celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna. Para o jogo de hoje, nós vamos utilizar a obra O Pescador, de Tarsila do Amaral. Vamos lá? Para fazer o nosso quebra-cabeça, você vai precisar de cartolina, tesoura, cola. Nós estamos utilizando cola bastão, mas você pode utilizar líquida se você tiver disponível. Assim como o lápis de cor, lápis para colorir, hidrocor, lápis de cera, o que você tiver. O primeiro passo vai ser imprimir o modelo que o Educativo deixou disponibilizado aqui no Instagram. E o segundo passo é colorir. Nessa parte, você pode se jogar nas cores como a própria Tarsila faz e deixar a sua imaginação correr livre. Com o nosso quadro pintado, nós vamos colar ele na nossa cartolina para que fique mais resistente e a gente possa fazer os encaixes para o quebra-cabeça lá no final. Então, a gente passa bastante cola para garantir que vai ficar bem resistente na nossa cartolina. Tudo coladinho, vamos para o próximo passo, que é recortar. Lembrando que é preciso ter bastante cuidado, porque como se trata de um quebra-cabeça, o encaixe tem que estar bem direitinho. Então, vai levar um tempinho, presta bem atenção. Se você precisar de ajuda, chama alguém para te ajudar. E vamos nessa. Quando tudo estiver recortadinho, aí a gente só vai precisar embaralhar todas as nossas pecinhas para poder quebrar a cabeça e resolver esse joguinho. Boa sorte, bom jogo e que você se divirta bastante. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e fique atento para o nosso próximo joguinho que vai ser disponibilizado em breve. Tchau!